pode começar Olá, seja bem-vindo a mais um programa PoderCast que tem impactado muitas vidas tem avivado despertado, ativado dons e nós estamos aqui com um jovem de Deus, um apóstolo que Deus tem chamado, tem caminhado no sobrenatural, apóstolo Alexandre seja bem-vindo Glória a Deus, um pastor, seja bem-vindo também, eu creio assim que a todos que estão assistindo seja você um ortodoxo um espírita, um católico de qualquer religião, eu creio que Jesus vai falar hoje muito com você, você que é um sedento um faminto, é um prazer estar com você meu pastor. Oh, que bênção então só quero pedir que você vai já deixando o like, o like ajuda o vídeo a alcançar o maior número de pessoas, se não é inscrito no canal se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e nós estava ali conversando com o apóstolo e ele falou da experiência da sua conversão que foi muito interessante conta aí como foi a sua experiência apóstolo. Amém, meu pastor eu nasci num berço evangélico, né igreja Assembleia de Deus minha mãe fez parte da congregação cristã a gente até brincava que era igreja do véu e meu irmão fez parte da Assembleia de Deus minha irmã também só que eu só ouvia falar de Jesus assim como Paulo a Bíblia fala que Paulo ele só ouvia falar mas tem uma hora que ele fala assim eu só ouvia falar hoje eu enxergo Jesus hoje eu vejo ele eu estava tomando banho já ouvia falar de Jesus e quando eu estava ali tomando banho era um momento muito difícil da minha vida que eu estava passando um momento muito difícil e minha família sempre foi muito humilde né eu estava tomando banho e até brinco tem uma hora que a gente coloca o shampoo, né tem que fechar os olhos pra não cair dentro dos seus olhos e ali que eu fechei os olhos eu ouvi uma voz me aceite como teu único e suficiente salvador eu sabia que era Jesus ali foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Jesus e ali eu aceitei dentro do banheiro da minha casa no box eu aceitei Jesus Cristo quando eu saí do banheiro já avisei minha mãe meu irmão aceitei Jesus batizei foi uma choradeira foi lá e pra cá e ali começou a minha caminhada com 15 anos 15 anos de idade ele teve esse encontro com Deus que coisa tremenda e apóstolo dessa caminhada de ser jovem ainda uma caminhada mas foi algo Deus acelerou o processo na vida do apóstolo tem acelerado né e como foi você descobriu que tinha um chamado para o ministério alguém viu ou você mesmo percebeu que tinha um chamado para pregar então como a gente também estava conversando nas assembleias de Deus havia muitas vigílias na casa a gente ia muita vigília e muitas reuniões e ali tinham 8 anos 9 anos Deus usava muitos pastores pastoras para falar comigo sobre ministério que eu seria um grande homem de Deus um grande pastor que Deus sopraria meu nome e ali eu recebia essas profecias até meu irmão colocava um CD na TV dos pastores pregando e o pequenininho pegava o paletó dele ficava rodando sapateando falando línguas ali pequeno 10 anos nem sabia o que era aquilo então ali Deus já estava escrevendo uma nova história e após os 15 anos respondendo a pergunta do pastor após os 15 anos eu me batizei conheci um grande homem de Deus apóstolo Ageno Duque e ele destravou meu ministério ele liberou meu ministério e a partir dali eu fui um dia eu não acreditava em unção eu não acreditava em poder eu não acreditava em transferência mas quando você tem um encontro com Jesus a partir daquele momento você começa a acreditar e eu fui numa conferência de unção Deus usou um pastor que andava com o pastor Joel Angel que já andou com o apóstolo Silvio Ribeiro que é um grande homem de Deus foi ministrado pelo pastor Beninim e ele falou assim como eu levantei Billy Graham assim como eu levantei John Wesley eu irei levantar você também e a partir dali eu tive a convicção do meu chamado eu tinha uns 16 anos nessa época foi um ano após a minha conversão isso e também um apóstolo estava comentando que ele recebeu uma transferência de unção e isso eu achei bem interessante da história dele mesmo sem acreditar aí conta isso que tem muita gente que também não acredita na unção não acredita coloca às vezes uns cortes nos nossos canais nos TikTok até me segue no TikTok pastor Ariston oficial e um monte de gente comenta que não acredita no poder de Deus e você também não acreditava e mesmo assim recebeu essa experiência é muito interessante é verdade pastor com 16 anos Deus me levantou a um obreiro 17 anos Deus me levantou a evangelista 18 anos Deus me levantou a presbítero e desses 18 aos 20 eu tive o meu pai na fé apóstolo Gregório Herrera do México ele foi ministrado pelo pastor Beninim e pelo apóstolo Guilherme Maldonado e o ministério dele destravou ele tem uma igreja muito grande em Chapas México e eu tive um encontro com esse apóstolo que é meu pai na fé hoje e só que tinha um porém eu não acreditava eu não acreditava em cair eu não acreditava em sapatear em rodar eu fiquei muito magoado porque eu passei uma fase muito difícil no meu ministério eu não acreditava falava esses crentes doidos falando em línguas rodando sapateando caindo né eu via dentro das igrejas tudo achava uma uma farsa achava errado aí um dia sim porque eu fui muito magoado meu pastor eu eu fiquei na igreja fazer muita obra eu dava minha vida e aí o diabo usou um pastor que eu amava muito nada contra ele né e ele magoou muito meu coração decepcionei muito com ele ele era um pai pra mim então eu tinha uma mago e acabei pegando um rancor muito desse mover acabei pecando muito com sinais né só que quando Deus usou o apóstolo Gregório Herrera me ungiu a apóstola e orou pela minha vida eu fui jogado literalmente jogado uma pessoa que não acredita eu fui jogado e tava lendo um livro do pastor Benerim esses dias quando ele foi numa das administrações da Catherine Kuhlman a Catherine Kuhlman onde ela passava até pessoas do hotéis era lançado nem conhecia ela nem conhecia ela e o pastor Benerim ministrou sobre meu pai na fé então quando ele orou deu juiz a unção que ele recebeu o que eu não acreditava só que quando ele orou foi arrebatado e aí eu senti meu corpo totalmente leve caí no chão e o Espírito Santo falou a partir de hoje eu tô te ungindo e dali com 18 anos e Deus soprou agendas em outros estados cidades bairros e aonde eu tenho orado ministrado esta unção tendo comigo muita unção curas paralíticos andando cegos enxergando glaucoma sumindo pedra no rim esses dias eu fui orar pra uma irmã estava com pedra no rim quando eu orei por ela no outro dia ela foi no banheiro a pedra no rim saiu então muitos milagres muitos sinais pra quem não acreditava o senhor fez igual o Paulo você começou a acreditar depois da hora após a unção você que está me assistindo aí agora após a unção quando você ainda você não pode nem crer nada ah o que ele está falando é uma balela quando a unção vem quando você se permite conhecer ele quando você permite conhecer o Espírito Santo quando você se permite a ser tocado por ele a sua vida muda totalmente então isso é empatição uma transferência uma transferência em função você recebeu outras empatições outras transferências que impactou vamos dizer eu recebeu várias mas algumas que você falou essas daí me ajudou ainda mais além do apóstolo Gregório Herrera que destravou no ministério da minha esposa também da bispa da minha esposa é Deus também ano passado usou em setembro apóstolo Honório Guttani ele é um grande homem de Deus lá de Moçambique e lá é tão forte que ele faz quatro cultos por dia porque é o povo da manhã povo da tarde povo da noite e ainda tem o povo da madrugada ele faz quatro cultos que tantas pessoas que vão até ele e meu grande amigo apóstolo Marcelo lá de Amparo eu fui lá a gente saiu cinco horas da manhã o culto começou às nove ele começou pregado a meio dia até às quatorze horas até às quatorze horas quando deu quatro horas da tarde às dezesseis horas ele tava pregando ainda lá rapaz esse cara não cansa não o Espírito Santo veio até mim e falou assim é a unção que está na vida dele e aí no meio daquele mover tinha muita gente mil pessoas ali em Amparo eu consegui entrar juntamente com uma esposa ali na multidão Deus usou a vida dele e falou que a partir de hoje não é eu que mais vou ler a Bíblia é a Bíblia que vai me ler aí é um nível de unção onde você está lendo a Bíblia e a Bíblia tá falando com você você parece que está na história parece que aquela história é tua aí já é uma dimensão de unção eu não sei se você já teve esta essa revelação onde você está lendo a Bíblia e parece que você está dentro da história onde Deus começa a revelar mistérios ocultos aí é um são não é você mais que está lendo a Bíblia a Bíblia lê você assim como o pastor Beninim diz não é você que está lendo a Bíblia a Bíblia que vai ler você e o apóstolo liberou essa palavra sobre a minha vida não é você mais que vai ler a Bíblia é a Bíblia que vai ler você é o Senhor que vai falar com você então a partir desta ministração eu li a Bíblia e a Bíblia parecia nova pra mim como se eu tivesse conhecido no mesmo dia e eu comecei a ter revelações da palavra de Deus e ele tem uma coisa que até o apóstolo Nórico sempre fala procure achar Jesus em todas as escrituras tanto no antigo como no novo ele vai estar então ele falou você sabe que você é apóstolo mas as pessoas olham pra você pela idade não dão crédito isso foi um dos maiores bloqueios também na minha vida as pessoas porque você é muito novo acharam não valorizar não valorizaram e isso no começo me travou muito porque eu achava que eu não era incapaz só que o apóstolo Nórico também Deus usou a vida dele pra falar não foi o homem que te ungiu não foi só o homem que te reconheceu foi Deus e hoje o que faltava você recebe a mesma unção que está na minha vida transfiro sobre a tua vida e ali como se a escama dos meus olhos saia alguma coisa a Bíblia era nova pra mim a minha vida era nova a audição a voz do Espírito Santo ele disse a sua voz será como trovão tendo uma coisa quando há uma diferença entre um crente que ora e um ungido que ora quando Elias orou para o fogo cair sobre os soldados ali tinha família ali tinha marido que era casado que tinha filhos só que por que Deus respondeu a oração de Elias porque ele era ungido porque tinha uma unção sobre a vida dele quando Eliseu está passando e vem umas crianças e fala ô careca né Eliseu fica bravo só que Eliseu amaldiçoa aquelas crianças mas por que Deus respondeu porque ele é mau não porque ele é ungido porque já é uma unção na vida dele então nós que somos ungido você que é ungido vai ser ungido aqui hoje também pela unção do Espírito Santo a sua palavra não é como guspe que cai no chão volta vazia porque é uma unção sobre a tua vida então o apóstolo quando liberou essa unção na minha vida falou sua voz vai ser como relâmpago não é toda palavra que vai cair por terra que Deus te usar pra falar vai acontecer a unção traz resultado e já estava acontecendo milagre aumentou o maior número de milagres aumentou aumentou minhas agendas expandiu mais expandiu mais e aí como foi essa direção pra abrir igreja que você já estava pregando em vários lugares que é mais tudo é difícil mas querer ou não cuidar de igreja é uma responsabilidade muito grande foi Deus falou mostrou como foi isso essa direção pra abrir que hoje ele tem a igreja depois você pode pode até falar o endereço lá sim a igreja apostólica todos em um na verdade ela saiu do coração de Deus porque eu estava lendo a bíblia minha irmã também João capítulo 17 versículo 22 21 e 22 fala que sejamos um como o pai é e aí veio um estralo na minha mente igreja apostólica todos em um todos em Cristo então com 20 anos comecei a orar buscar não era casado ainda e eu conheci minha esposa já tem cinco anos que eu conheci minha esposa eu era da escola e eu conheci ela lá Deus não une pessoas Deus une propósito e aí Deus colocou no coração meu pastor de a gente estar abrindo uma igreja que é a igreja apostólica todos em então com um ano atrás vai completar dia 25 de março agora a gente foi fazer um ano da igreja e a gente ficou orando a gente fazia células a gente fazia culto nos lares e a gente sempre fazia 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 e aí Deus falou é a hora chegou o tempo então mas Deus eu não tenho condição porque no início do meu casamento eu passei por muitas dificuldades dificuldade financeira sim eu me casei com um colchão de solteiro uma geladeira e uma máquina de lavar só isso e não tinha fogão então eu e minha esposa se casamos com uma panela de arroz então na panela de arroz a gente faz o arroz elétrica isso elétrica e fritava também a mistura fazia tudo nela fazia tudo nela e minha mãe minha sogra Deus falou assim não corre pra elas não corre pra sua família porque esse deserto é necessário você passar eu entendo uma coisa se você quer um são se você quer o poder se você crer no seu chamado no teu ministério não vai ser tem gente que acha que é um mar de flores não vai ser Jesus disse em João capítulo 4 é necessário passar por Samaria era necessário a gente passar por esse deserto era necessário a gente tomar aquele cálice porque quando Deus te exaltava você tem que saber de onde você saiu você tem que entender isso então Deus falou eu vou te exaltar mas você precisa primeiro saber que quem rege a sua vida e de onde você saiu então eu não corri pra minha mãe nem pra minha sogra eu falei amor a gente vai passar por essa luta sozinhos a gente passou um tempo de muita luta de muita escassez eu quero falar sobre uma unção que é a unção da providência a unção da providência eu me lembro do meu pastor até vou entrar já no ministério na igreja que tinha um momento quando a gente se casou no dia antes eu fui demitido da minha empresa não renovaram o meu contrato um dia antes de casar um dia antes de casar e eu falei então amém Deus sabe de tudo porque minha esposa ela é esceticista ela trabalhava também eu falei amém até lá eu vou arrumar enquanto ela vai segurando as cordas depois de 10 dias minha esposa também é demitida eita eu falei agora porque eu nunca tive eu não tive pai meu pai me abandonou com 10 dias de nascido então minha mãe sempre colocou tudo na mesa minha mãe sempre sustentou então meu pai não me ensinou nada então eu não aprendi a ser homem eu fui aprender a ser homem dentro do casamento trocar lâmpada cano fazer tudo é gás e aí eu falei agora que a gente tem luz pra apagar água o que a gente vai comer aí passamos pra um deserto uma prova e minha esposa jantava mingau pra você ter noção mingau de aveia jantava é jantava leite, mingau isso mesmo e não vinha dúvida nesse deserto vinha você tá passando por isso mas tô servindo a Deus e tá vinha pastor porque muita gente pode estar passando por deserto e às vezes no deserto vem dúvida tem uma coisa quando a unção vem se prepara pro levante porque foi um tempo após eu receber a unção do apóstolo gregório herreira logo após logo após logo após logo após ele ministrou ele ministrou uma vez com 18 anos em mim e quando me casei ele ministrou uma nova unção sobre a minha vida né três vezes mais três vezes mais o que ele recebeu do pastor Beninim então eu sempre carrego essa linhagem do pastor Beninim que o senhor Deus me deu esse privilégio né mas veio a dúvida meu pastor e eu falei senhor sou apóstolo sou teu filho foi pra isso que eu me casei foi pra isso que o senhor me chamou e o espírito e a minha esposa ali do meu lado o espírito santo falou assim põe um pano de saco abra um jejum passa essa madrugada toda orando que eu vou te responder e foi eu tenho uma foto até hoje uma foto de eu tô de pano de saco orando a gente não tinha nada a nossa roupa ficava dentro de uma sacola perdemos a metade da roupa que mofava dentro de uma sacola então a unção traz lutas é um processo a vida com Jesus não é um mar de flores e entenda uma coisa Deus não escolhe por idade aquele que é um dia levantar e satanás também não olha pra idade a gente não tem RG no mundo espiritual no mundo espiritual é quem você é diante de Deus então ali a gente passou por um processo muito difícil mas eu orei e a gente precisava de 175 reais pra pagar água luz e comer passou aí eu saí um pouco de casa que eu já tava meio atormentado com isso com dúvida minha esposa estava lavando louça e Deus falou assim abre o aplicativo do caixa ela pensou que era um vizinho alguém aí Deus falou abre o aplicativo do caixa ela mas como eu não tenho nem conta na caixa abre o aplicativo do caixa ela entrou fez lá colocou os dados dados dela quando ela entrou tinha 175 reais dentro do caixa que você tava orando a gente tava orando a gente precisava de 175 reais pra pagar as contas você não ia cortar água e luz eu cheguei em casa eu falei amor ela foi me explicou eu falei amor alguém deve ter enviado algum irmão abençoou veio o extrato pra gente abençoar essa pessoa quando ela foi olhar o extrato não tinha nome só tinha uns números não tinha nome então eu soube que ali Deus tá falando é a hora e Deus falou é a hora de abrir o ministério e porque eu estou com vocês ali eu vi um sinal da parte de Deus a unção traz providência mas foi nesse período que foi abrir a igreja foi nesse período no deserto foi no deserto foi no deserto às vezes vai abrir igreja num momento melhor né foi no deserto Deus o mandou no deserto mas Deus mostrando que ia prover que ia prover é isso que você entendeu Deus vai prover sim Deus vai prover que aí tem um aluguel de salão e aí aumenta a água a luz de salão ali se chama unção da providência o que é unção da providência é quando você deixa de confiar num homem e confia em Deus isso faz justo a unção que está na tua vida então ali meu pastor eu abri a igreja falei mas não tem som não tem cadeira não tem nada não tem nenhum salão Deus foi usou apóstolo ali grande mulher de Deus pra abençoar todos os sons da igreja ela teve aqui poder cast assisti aí número 21 foi uma benção mulher de Deus e abençoou ali o som sou muito grato a ela as cadeiras Deus me conectou também meu filho na fé eu aposto o obreiro Rogério meu filho na fé e Deus usou Deus usou Deus me conectou a ele e a pessoas então a gente começou a ganhar cadeiras faltava vinte dias não vinte dias não perdão quinze dias pra inauguração da igreja a gente não tinha salão eu já tinha confirmado com todo todas as igrejas que eu fui ministrar faltando cinco dias eu postei o banner a gente conseguiu achar o salão depois de cinco dias só que tinha mas você já avisou a inauguração sem o salão sem o salão é a fé não tinha o salão eu vou inaugurar a igreja tal mas não tinha nenhum lugar não tinha o salão minha esposa foi ver junto com o Rogério esse salão não tinha água não tinha luz o salão era tão sujo tava dez anos abandonado o salão e aí a gente foi lá ela pisou ela falou amor vai ser aqui Deus falou que vai ser aqui e faltando cinco dias a gente entrou ficou três dias lavando o salão tinha um porém faltando um dia pra inauguração não tinha não tinha água nem luz na igreja porque tava cortada há muito tempo só sei que Deus envia uma pessoa lá e colocou a luz e do nada água veio faltando um dia pra inauguração Deus deu as cadeiras Deus deu o som e a igreja nossa cabe 60 pessoas tinha mais de 150 pessoas na inauguração não cabia a pessoa não cabia a pessoa muita a igreja fica ali na rua da Zã número 41 Santana zona norte de São Paulo a igreja apóstola que eu tô dozenho e tinha mais de 150 pessoas tinha pessoas na escada que foram curadas e ali Deus me conectou o apóstolo Jojo Almeida ele é da Angola e ele transferiu um som ali sobre a minha vida e o apóstolo ali também estava lá ela foi uma ferramenta de Deus na minha vida e ali que Deus começou a escrever uma nova história na minha vida no ministério que benção então você de Santana está convidado fala o nome de novo é igreja apostólica todos em um em Santana rua da Zã número 41 Santana zona norte de São Paulo temos quarta-feira 19h30 e domingas 9h30 da manhã e as suas redes sociais o pessoal quiser acompanhar mais o apóstolo pode falar o nome das redes no Instagram é apóstolo Alexandre Rodrigues Facebook apóstolo Alexandre Rodrigues também tem um canal no Youtube que se chama apóstolo Alexandre Rodrigues e você que uma vez é um pastor uma pastora um ministro um sedento faminto também temos eu cuido de 150 pastores um grupo de cobertura espiritual você que está sem cobertura espiritual e quer participar também é só me mandar mensagem nas redes sociais que eu te coloco lá no grupo é tão interessante isso que nem o apóstolo falou que Deus não vê idade Deus levantou ele e está sendo um processo tão acelerado que ele já está ajudando outros pastores como é isso como foi abrir a igreja mas aí Deus falou assim também você vai cuidar de outros pastores que tem outras igrejas alguns são itinerantes alguns tem igreja como foi acontecendo isso aí é difícil pastor porque eu tenho 22 anos hoje 22 e eu não cuido de nenhum pastor mais novo que eu sou tudo mais velho 30, 40, 50 mais novo que você é difícil é 22 e é um são eu me lembro que eu tenho postei um vídeo no Rio de Janeiro quando Deus começou a me levar para o Rio de Janeiro Santa Catarina para muitas cidades Deus começou a soprar meu nome através da unção do Espírito Santo e Deus usou o apóstolo Gregório Herrera para falar para mim a mesma unção que eu recebi do Pastor Benihim a mesma unção que eu recebi do Pastor Benihim está sobre a tua vida ali Deus soprou a gente vê curas de paralítico andando glaucoma sudos ouvindo algo poderoso da parte de Deus porque a unção faz isso e como eu falei para muitas pessoas as pessoas elas hoje em dia tem muitas pessoas que não crê mas eu sou uma prova disso eu não cria também só que quando a unção veio Deus destravou tudo na minha vida então eu comecei a postar vídeo no Facebook e ali chegou a um milhão de visualizações no orgânico que é algo difícil isso sem pôr dinheiro nunca pôr dinheiro no Facebook sem impulsionar sem pagar é orgânico verdade eu nunca coloquei dinheiro e ali Deus começou a trazer pastores de São Paulo esses dias eu fui até visitar lá na nossa igreja uma filha na fé ela é lá do do Paraná lá perto do Paraná filha na fé então tem muitas pessoas que veio já de Minas eu fiz esses dias um culto só para os filhos na fé pessoas de Minas do Rio de Janeiro pessoas do Fáris de Goiás pessoas de muito longe visitando a nossa igreja e é difícil você cuidar de 150 pastores porque tem muitas pessoas que desistiu de crer no seu chamado desistiu de crer porque uma vez você fala coloca a mão não acontece nada eu oro não acontece nada mas uma coisa eu profetizo na sua vida que dentro de 100 pessoas que você orar assim não pode ser curado mas uma Jesus vai fazer um milagre desses pastores que estão debaixo da cobertura ou algum que foi ligado você lembra que estava com o ministério travado sim e destravou depois dessa cobertura depois do seu ministério você lembra de alguém aí específico lembro lembro bispo Sérgio de Santa Catarina meu apóstolo apóstolo Fred Fred de Santa Catarina também de Itajaí Gaspar muitas muitos lugares aonde eu fui que Deus destravou Deus destravou o ministério dos meus filhos na fé de Goiás também bispo Cleiton ele veio aqui buscar a unção em São Paulo orou e hoje o ministério dele está muito grande tem muitos ministérios que Deus destravou a unção destravou os dons destravou eu já fui também igrejas e orei para os meus filhos na fé que estavam desistindo ia fechar a igreja ia fechar a igreja mas depois após a unção não fechou mais a igreja está bombando está ganhando para Jesus então a unção faz a diferença faz a diferença então como faz aquele que está faminto aquele que está assistindo aquele que alguns vão conhecer o apóstolo agora alguns já conhecem mas como faz para receber essa unção mesmo o crente comum o levita o louvor a unção faz a diferença para todo mundo independente do chamado dele como faz isso você falou da sua experiência da impartição mas fala umas dicas aí para a pessoa receber essa unção o que ela precisa tem três chaves que destravou no ministério a transferência de unção quando Deus usa Moisés para transferir a unção para Josué Josué era jovem ninguém dava bola para Josué só que quando a unção foi transferida o povo ouviu Josué assim como Elias para Eliseu Paulo para Timóteo Jesus em João capítulo 20 versículo 22 ele sopra sobre os discípulos transfere a unção mas a busca a oração o jejum isso é o básico mas tem algo que mudou no ministério quando a gente eu nunca fui do mundo da balada nunca fui experimentar isso mas quando a gente era do mundo servia a satanás a gente era usado para fazer muitas coisas tem gente que ficava a noite sem dormir tem gente que fazia coisas absurdas coisas ousadas só que hoje eu te convido a fazer algo bem ousado Moisés disse para Deus para o eu sou para Yavé disse mostra-me a tua glória Moisés ali ele foi ousado ele falou mostra-me tua face ele sabia que ele não poderia ver a face de Deus ninguém pode ver a face de Deus só que ele foi ousado ser ousado na oração ser ousado na oração assim como a gente um dia foi ousado para servir a satanás ser ousado na oração a oração é uma chave primeiro o Espírito Santo não é um vento não é um fogo ele é uma pessoa amizade com o Espírito Santo assim como para você ter amizade com alguém você que é casado ou namora com a sua esposa com o seu marido você teve que ter uma conversa com ele você teve que ter uma comunhão uma intimidade uma conversa o Espírito Santo você não vai conhecer ele do dia para a noite tem que ter uma insistência tem que ter uma conversa com o seu amigo o Espírito Santo o Espírito Santo ele é uma pessoa ele é uma pessoa então isso foi uma base e uma coisa também que mudou o meu ministério foi oração em línguas quando você ora em línguas o apóstolo Paulo diz você não ora em línguas aos homens os homens não entendem mas você fala a Deus então quando você sai aquela oração que eu sempre falo a oração do miojo de 5 minutos de 10 minutos você não vai conhecer a Deus Jesus disse para os discípulos vocês não conseguem orar comigo uma hora se você não passar de uma hora de oração você ainda está na base natural quando falamos sobre o Kadosh Kadoshim que é o Santo dos Santos existe 3 portas para adentrar o Lugar Santíssimo que é a porta de entrada que é o pátio e que é onde está a Arca da Aliança são 3 fases para chegar até o Kadosh Kadoshim até o Lugar Santo Jesus é a vida ele disse eu sou o caminho a verdade é a vida 3 e podemos fazer isso um simbolismo a oração uma hora você está no natural mas quando você passa de uma hora a sua adoração já é diferente e aí a oração de línguas te impulsou a estar mais perto de Deus muitas pessoas criticam os dons de línguas mas Jesus que é Jesus só começou o ministério dele quando ele recebeu o Espírito Santo o ministério de Pedro só começa em Atos capítulo 2 então a base é a oração o jejum e a oração em línguas a oração o jejum e a oração em línguas é uma diferença entre a oração e a oração em línguas esse é o podcast número 23 o número 22 que entrou sábado no nosso canal é praticamente falando só sobre a oração em línguas então se assiste é um antes desse está na playlist podcast completo esse daqui vai estar lá tem vários tem um número 20 que foi sobre a oração em línguas mas aquele que quer entender sobre a oração em línguas assiste o último dia 22 antes desse nós falando sobre a oração em línguas que é algo tremendo algo poderoso aposta você tem viajado no Brasil sim o que você tem sentindo da atmosfera tem muitas profecias veio até aquela agora que profetizou que ia ter um grande avivamento no Brasil é o Brasil que é escolhido e não só ela muitos americanos profetas do mundo todo sempre tem falado Brasil é o lugar do avivamento Brasil mas ainda claro que tem muita coisa que Deus já fez muita gente se salvou nesse tempo desde quando me converti para cá quase 30 anos na fé muita gente se converteu muita coisa Deus fez mas o avivamento que é prometido que é falado não temos visto porque você acha que não chegou ou vai chegar qual é a sua percepção nessa você viajando no Brasil contato com os outros homens de Deus o que você tem visto Deus usou pastor Billy Graham ele estava orando e Deus mostrou uma visão da bandeira do Brasil sendo chacoalhado e Deus falou para ele dessa nação sairia o avivamento Deus usou Catherine Coman para falar que da nação brasileira sairia o avivamento Deus usou pastor Beninim Deus usou meu pai na fé apóstolo Gregório Deus usou Guilherme Maldonado John Wesley Deus usou muitos homens para falar que dessa nação sairia o berço aqui seria o berço do avivamento e quando eu até comentei no começo quando Deus usou um pastor na minha vida e falou que de mim sairia o avivamento também tem até um apóstolo Luiz que é meu amigo ele é do Japão ele falou que da minha vida sairia também uma base do avivamento e eu creio nisso por isso que Deus me levantou muito jovem pastor Beninim também Deus já usou para falar comigo que da nação de mim sairia o avivamento da nação brasileira apesar que eu nunca tive contato com ele verbalmente de estar perto dele mas Deus já usou a ponte que é meu pai na fé para falar comigo mas eu estava esses dias com a Especio Campion que esteve lá no Toronto Canadá e algo adentrou meu coração meu pastor eu estava lendo um livro chamado Rua Azusa onde Deus levanta Kunavink Daniel Berg tremendo ali na Rua Azusa eles vêm para o Belém de Pará e dali Serena de Albuquerque recebe o Espírito Santo e ali a chama do Pentecostes é acendida na nação brasileira eu acho que esse é o tempo meu pastor ainda que infelizmente estamos tendo dentro das igrejas muitas doutrinas erradas um esfriamento espiritual as pessoas estão brincando com Deus mas é esse tempo que Deus quer que Deus vai levantar remanescentes da palavra dele então eu tenho ministrado em igrejas e as pessoas estão com sede e fome nas igrejas que eu tenho ido as pessoas estão com muita sede e fome e quando Deus me usa ali vocês podem até ver meus vídeos no Instagram no Facebook que Deus me usa até usando paletó a unção tem sido algo tremendamente as pessoas estão sedentas famintas quantos jovens foi Santa Catarina na igreja da minha amiga apóstolo Graziele e seu esposo Wilson se eu não me engano esse é o nome dele quantos jovens quando apóstolo eu quero unção que está na tua vida e Deus vai levantar dos jovens esse avivamento meu pastor é forte né é tem apóstolo quando você coloca os seus vídeos ministrando com paletó administração de unção serve muita crítica sim até brinco com minha esposa é mais crítico ou mais elogio tem muitas críticas meu pastor não muitas porque eu também não dou não dou muito não ligo muito ameaças de morte ameaças de morte já recebi muitas ameaças de morte mas só porque está sim já recebi eu poderia até colocar um advogado atrás e ganhar muitas causas é crime né é crime mas eu também muitas ameaças mas eu não crio também meu pastor sabe que eu não dou muito ibope porque eu também eu era um dos que criticava então você entende hoje eu entendo você entende esse lado que você falar também criticava entendo existe um lugar que é o coração espiritual que aqui é onde queima ou a unção também ela pode estar na sua cabeça assim como diz em salmos o óleo que desce sobre a cabeça de arão corre até as barbas dele e através de paulo Deus usava lençóis Deus usava toalhinhas Deus usava muitos objetos a unção é transferível a unção não é minha a sombra de Pedro se passava sombra ele cura né sim então quando eu vou uma vez ministrar com o paletó eu falo Senhor a unção não é minha tua mas coloca o peso da tua unção sobre o paletó e eu vou até pessoas que são incrédulos recebem caem no chão né crianças você vai ver muitas crianças eu ministrando em crianças crianças são puras com microfone com água com toalhinha a unção é transferível o poder não é meu não é do pastor não é teu a unção é dele então ele pode transferir pra onde qualquer lugar que você colocar a mão a unção vai ir então só quero deixar um aviso aqui estamos com esse programa como eu falei número 23 e nós temos projeto aí de aumentar tava até falando com o apóstolo de talvez nós ir em outro lugar com tempo maior sim é mas tudo precisa de investimento então se você quiser investir é algo voluntário a gente deixa aqui o meu celular que é o meu Pix se você quiser falar não quero abençoar esse programa quero ofertar é uma das maneiras de você abençoar esse programa outra maneira eu tenho lançado após 10 e-books sobre cura e libertação com preço bem baratinho e aí quando a pessoa adquire o e-book na Hotmart tá os e-books manda pro e-mail o acesso né manda lá na caixa de entrada ou na caixa de spam e-book pra quem não entende é livro digital pra ler no celular no tablet ou computador tá no primeiro link na descrição 10 e-books num preço baratinho menos do que uma pizza 10 livros e tem um livro desses 10 da Ketterkumi um livro que não do passado que não estão mais editando e tem outros livros dois meus e oito livros sobre cura e libertação meus dois é falando sobre cura então é uma forma de também estar abençoando Apóstolo qual é o projeto pra esse 2024 nós estamos no mês de março mas ainda tem muita coisa pra fazer nesse ano qual o projeto qual nação você vai viajar qual os projetos que o Apóstolo tem Deus tem usado muitas pessoas homens de Deus pra falar até o meu mentor o pastor Lannis Penso um grande amigo Deus tem usado muitas pessoas pra falar tira o passaporte tira o passaporte tem falado? tem que benção então a gente vai tirar esse mês o passaporte de uma esposa e eu quero ir pra todas as nações tem um desejo muito grande de ministrar na África na África? isso na África e só que Deus tem pra muito sobre Portugal Lisboa muitas nações a Apóstolo Lannis falou no programa passado que ela vai pra Ásia e quer levar uma caravana de pessoas ungidas pra Ásia ó que benção e aí lá tem que tem coragem pra ir lá Tauã se eu não me engano Tauã então se prepara aí quem sabe faz parte da equipe ela levou essa bandeira eu me lembro quando tinha 17 anos eu fui pro monte monte da luz monte dos menonitas é lá em Imbu das Aches isso aí eu fui lá tá bom ali em Imbu aí eu fui lá eu tava orando com um pastor e dois obreiros era 3 horas da manhã tava muito escuro o monte chorando, orando eu vi uma luz que cercava o monte e essa luz andava no monte andava, 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 andava rapaz eu devo estar doido eu devo ser alguém com lanterna essa luz começou a se aproximar se aproximar se aproximar quando chegou perto de mim tava lá com pastores obreiros tudo marmanjo né a gente fala 30 anos 35 quando a gente viu esse homem de branco a gente se prostrou e colocou o rosto rente até ele começou a chorar a pedir misericórdia esse homem colocou a mão no meu ombro e falou é as nações eu chorei muito esse dia até falando tô todo arrepiado e dá uma vontade de chorar foi a primeira vez que eu vi algo gastou 17 anos ele colocou a mão e falou é as nações não conseguia olhar pra ele ele parecia uma luz bem mais forte que essa que tá na minha frente resplandecia de uma luz tão forte tão forte não conseguia olhar pra face dele mas ele era uma pessoa e ali eu tive um encontro com um anjo era um anjo e ele foi embora ele veio naquele dia pra trazer essa palavra então Deus falou que 2024 esse ano é esse projeto que vai acontecer de levar um são pra outros continentes outros países levar o avivamento não sei se vocês sabem aposto que tem outros continentes igual na Europa por dar o exemplo que já moveram no avivamento no passado e hoje estão em alguns lugares da Europa ou todos pelo menos os pastores que vão lá estão frios estão mortos estão precisando dessa função muitos lugares muitos países precisam dessa função se você for na rua Azusa onde aconteceu mover naquela casa na rua Azusa se você for lá não tem nada esfriamento não tem nada só é uma história uma história esfriou muito só que eu creio que esse avivamento será pra todas as nações continentes ilhas todas em pessoas como uma maneira também de a pessoa receber eu creio que assistindo esse programa assiste várias vezes mas de vez em quando eu tenho pedido pros pastores orar pra aqueles que estão assistindo pra uma transferência o que eu posso sentir faz uma oração pra aqueles que estão te vendo aí pra aqueles que querem receber mais dessa unção tem algo que o senhor começou expandir minhas agendas que eu falei senhor eu não quero levar o avivamento sozinho levante pessoas pra acender essa chama na nossa terra no nosso mundo levar esse avivamento eu vou orar agora pra que o senhor venha ativar em você os dons amém entenda uma coisa os dons que você só pede tem dons que alguma vez a gente não quer receber que a gente acaba recebendo eu não gosto de libertação só que Deus me deu esse dom hoje eu oro por jovens por pessoas que se manifestam e falo te odeio vou te matar e eu não gosto desta área só que Deus ativou em mim você ora mesmo não tá orando por libertação manifesta manifesta eu falei assim eu não quero o dom de libertação não quero se mover nesta área só que até quando eu receber a unção Deus me pergunta eu junto porque eu amo a área de cura de milagres é o que Deus tem me usado mas eu tenho me usado mais em libertação não mover até no outro podcast quero falar muito sobre libertação as chaves Deus nos entregou e é algo poderoso isso senhor tem pessoas aqui pai que estão assistindo esse podcast quando o senhor usou na minha vida apóstolo Gregório Herrera pra falar um são que eu recebi do pastor Benin está sobre a tua vida o meu ministério de curas de milagres o senhor soprou meu nome assim como o senhor pai usou apóstolo no arucutane através da vida do apóstolo Marcelo ali em amparo senhor Deus muitas vidas de pessoas estão sendo libertas transformadas não há barreiras para o teu poder somos pequenos somos falhos precisamos do perdão do senhor mas eu profetizo agora você que está como a enfermidade você que está com uma dor a unção do espírito ela é transferível a minha voz como o apóstolo Nório diz é como um trovão aonde tocar seja liberto aí agora que o espírito de milagres que a unção de maravilhas que a unção de operação de maravilhas de sinais apostólicos como pó de ouro como pedra diamante que Deus vem ativar o sobrenatural na tua vida agora algumas pessoas vão sentir a mão queimar algumas pessoas vão sentir a mão verter azeite que o vento do espírito santo que o manto apostólico aleluia que o manto de unção que o manto de poder ativa teu ministério agora não olhe para a idade se você é novo ou velho ou para a faculdade que você tem mas olhe que quem está te levantando agora é o espírito santo assim aleluia como Deus usou Kathleen Kuma apóstolo Benihim apóstolo Benihim foi usado para ativar o ministério do meu pai na fé Deus me usa para ativar teu ministério aí agora os dons que desperte o dom que está na sua vida que desperte o dom através desse podcast que através desta live deste vídeo ou Deus está curando pessoas ou Deus está libertando você agora senta o enjoo do cigarro da bebida ou dos vícios receba a cura nas costas nas pernas que o dom de operação de maravilhas que Deus vem ativar agora em você o dom que está dentro de você mas que ele vem despertar esse dom que está dormindo assim como Paulo colocou a mão sobre Timóteo e diz desperta o dom que é em ti que o Senhor Deus desperta ativa esse dom que está na sua vida que é um são do Espírito Santo a partir de hoje você vai ver algo novo na tua vida no teu ministério já pode fazer o que você não fazia já está curado não é por força nem por violência mas é pela unção do Espírito Santo e ela é transferível sentir agora meu pastor algo saindo de mim colocando em pessoas agora não precisa de muito há uma nuvem de glória sobre aqui há uma nuvem de glória sobre a tua casa aonde você estiver essa unção está sobre a tua vida eu oro Espírito Santo pouse sobre essa pessoa ou aleluia a unção do Espírito Santo e a partir de hoje a sua vida não vai ser a mesma creia no que Deus está falando através da minha boca o céu e isso no nome de Jesus amém amém aleluia aleluia receba essa unção em nome de Jesus teve esse poder do Espírito Santo aleluia até você conhece alguém que está precisando ser ativado no ministério que talvez está pensando em desistir manda esse programa para ele falar assiste esse programa que você vai ser ativado com tudo aquilo que foi falado e foi orado agora manda para aqueles que estão desanimados estão frios pastores obreiros ou mesmo irmão que você sabe que precisa receber uma palavra de ânimo ele manda esse programa para ele compartilhe nas redes sociais apóstolo eu creio que Deus vai te usar mais e mais ainda eu creio nisso para trazer o avivamento de São Paulo São Paulo e o mundo você disse que vai ter um talvez vai estar fazendo aniversário não é certeza mas vai ter uma festa festa é certeza em abril sim abril aniversário da igreja apostólica todos em um quero muito já estou fechando aqui vou ver até com meu amigo Rogério ali meu filho na fé trazer o pastor Leandro Dispencer então não é certeza que ele vai convidar o pastor Leandro mas a festa vai ter que é um ano de 26, 27, 28 de abril não só o pastor Leandro Dispencer como muitos homens de Deus vai estar lá também se Deus quiser vou estar lá no sexto ou sábado dar um glória tem que conhecer o ministério aleluia dar um glória e agradecer a Deus um ano de vida quando você abre uma igreja a maior dificuldade é a libertação porque chega muita pessoa cativa também na verdade há duas dificuldades primeiro a libertação na própria mente do pastor do pastor sim porque ele vai falar não está vindo ninguém prego para duas três quatro pessoas eu comecei o ministério eu tinha muitos homens do meu lado vou contigo até o fim mas quando eu fui inaugurar falou que não vai entrar ninguém não vai durar um ano aqui então você vai ter que lidar com a libertação da mente a libertação seria assim mesmo não tendo resultado ainda continuar continuar crendo crendo porque Deus o diabo vai trazer pessoas até que saia do celular para falar não vai encher não vai lutar não vai dar certo povo é duro povo é duro não vai pagar o lugar da igreja então essa é a primeira libertação que tem que vir da sua mente isso muitos pastores infelizmente porque eles fecham igreja um pastor que a mente deles é pequena você falando isso eu lembrei de um pastor até que quero mandar um abraço para ele o apóstolo Carlos ele ficou sete anos num lugar e um grupo pequeno acho que não tinha dez e um dia eu perguntei para ele que eu conheci a história quando eu cheguei lá em Caroro a igreja era grande mas eu fiquei sabendo que sete anos com aquele grupo raso e não aumentava não crescia e aí um irmão falava que o pastor falou a igreja vai crescer e o irmão mesmo pensava mas não falava para o pastor mas pensava não vai crescer e eu perguntei para ele mas por que você perseverou? perguntei por que você não desistiu? sete anos eu até brinquei eu acho que eu tinha desistido sete anos sem resultado praticamente sem resultado ele falou assim porque Deus me deu uma palavra ele disse que ele se apegou Deus me deu uma palavra e eu sabia que ia crescer podia demorar o que fosse mas ia crescer tem até uma chave meu pastor eu estava estudando com o apóstolo Pedro Medina ele é lá de Santa Catarina apóstolo Pedro Medina você que tem uma igreja apostólica igreja apostólica não levanta membros levanta discípulos tem pastor que cuida de igrejas de setenta, sessenta isso é até ali agora tem igreja apostólica que você primeiro tem que levantar discípulos para depois você poder levantar membros é uma chave de uma igreja apostólica igreja apostólica não foi chamada para só levantar membros primeiro tem que formar discípulos Spencer Campbell disse algo se você tem cinco almas na sua igreja e se você não sabe os dons sua igreja nunca vai crescer porque se você não destravar na vida desses cinco membros os dons e o ministério deles Deus nunca vai destravar seu ministério então a igreja apostólica não levanta membros igreja apostólica levanta discípulos primeiro é discípulos então por isso que um ano dois anos, três anos é aquela dez almas quinze almas, vinte almas você precisa primeiro preparar aquelas poucas almas para depois Deus começar a soprar porque a igreja apostólica não é só para ficar em um bairro é outras regiões cidades apóstolo quer entrar em cidades bairros favelas vielas empresas apóstolo não quer ficar só numa região ele quer cidade ele quer país ele quer continente ele quer ir apóstolo ele vai aonde ele não gosta de ficar parado apóstolo já passou ele se pastor pastor ele se conforma com as almas que ele tem sessenta cinquenta porque ele foi enviado para cuidar daquele rebanho como pastor o apóstolo ele quer expandir então igreja apostólica você que é um pastor e fala tem poucas almas mas igreja apostólica você você tem que primeiro capacitar um cinco dois três um que está ali está lá você disse que duas coisas primeiro a libertação da mente do pastor e a segunda coisa qual o grande desafio é isso capacitar os de dentro capacitar os que já tem o grupo pequeno porque se primeiro vão chegar que não estão libertos precisa de libertação e a libertação vem através além da da palavra de Deus você precisa falar através da palavra só precisa ter um acompanhamento muito perto você vai ter que trabalhar num profético na vida desta pessoa na cura emocional tem muitas pessoas que vem magoada de outras igrejas é a cura por isso que você tem que ter uma esposa minha esposa bispa Haira ela é muito usada no dom profético da cura emocional chega muita gente ferida chega muitas mulheres ferida de outras igrejas de outras igrejas pastores principalmente pastores também você conhece pastores que estão feridos ainda estão ministrando mesmo ferido sim conheço muito muitos meus filhos na fé também é assim tem que ser curado e Deus levantou tem que ser curado tem que ser curado Jesus sofreu uma das maiores frustrações do ministério dele ele estava pregando e falou vocês só me seguem por causa do pão e do peixe que eu vos dou todo mundo foi embora se eu visse todo mundo embora da minha igreja eu já dava a benção apostólica pra casa também tchau só que Jesus olhou pra trás e falou Pedro tu não vai embora não eu vou pra onde senhor se só tu tens a palavra de vida eterna Jesus sofreu uma das maiores decepções do ministério dele uma vez nós pastores eu me coloco nisso apóstolos pastoras é porque não está vindo ninguém pra minha igreja só tem um, dois só tem três se você não capacita os de dentro Deus nunca vai trazer almas pra você você tem que primeiro um entendeu que foi Pedro de um Deus doze setenta e chegou até nós é isso não desista pastor não importa a quantidade desse um pode ser a revolução desse dois desse três desse cinco desse dez e busque buscar mais assunção em apóstolo quero agradecer estamos acabando finalizando mas quiser dar uma palavra final mas já agradeço a disposição do apóstolo com certeza esse programa vai abençoar muitos muitas pessoas muitos líderes mas quiser fazer uma palavra final algo que vem na sua mente algo no seu coração pastor muito obrigado pelo convite foi uma honra conhecer o senhor conhecer esse podcast pastor Antônio Júnior Ariston Júnior eu queria falar algo para as pessoas você que é ministro ministra ou você que alguma vez não tem nem ministério ou você que nem crê Deus através do seu único filho Jesus Cristo de Nazaré Deus no antigo testamento veio para trazer a lei Jesus no novo testamento veio para trazer a graça só que ele não nos deixou só ele deixou o Espírito Santo alguma vez você se sente sozinho sem fé sem acreditar mas uma coisa eu te falo tenha uma amizade com o Espírito Santo ah mas eu pequei eu errei todo mundo peca todo mundo erra ninguém é perfeito todo mundo cai se você é caído Deus te levanta mas tenha uma amizade com o amigo Espírito Santo quando você acordar fala bom dia Espírito Santo quando você for dormir fala boa noite Espírito Santo tenha uma conversa com ele explica para ele como foi seu dia as lutas as bênçãos tenha uma amizade com o amigo Espírito Santo e você pastor, pastora apóstolo, apóstolo bispo, bispo seu ministério vai ser de bênção quando você conhecer o Espírito Santo você vai entender que quantidade não é qualidade e que você vai entender que você está debaixo de uma promessa eu só estou de pé porque eu conheci o Espírito Santo você só vai continuar de pé porque você tem que conhecer ele ele é teu melhor amigo o Espírito Santo é o que resplandece na tua face o Espírito Santo é o que levantou Pedro o que levantou Moisés o que levantou Elias e ele está no meio de nós então tenha uma amizade com o Espírito Santo gaste horas tempo fale com ele ele vai te ouvir isso meu irmão amigo do Espírito Santo quero que você que foi tocar de alguma forma com tudo que foi falado ou tiver dúvida nós vamos gravar outro programa você escreve se tiver dúvida escreve aqui algum comentário eu fiquei com dúvida disso que aí no outro programa ele vai responder se foi abençoado foi um abenço programa mas escreve deixa algum comentário aqui se for dúvida escreve ou aquilo que mais te chamou atenção aquilo que mais te despertou então que Deus abençoe até o próximo programa se Deus quiser que Deus abençoe tchau glória a Deus foi uma benção o ministério da libertação é fundamental muitas pessoas estão presas em feitiçaria presas em maldições familiares presas no pecado no vício e Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos porque a Bíblia fala para isso se manifestou o filho de Deus para desfazer as obras do diabo então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos e Deus quer levantar a sua vida Deus quer levantar o seu ministério o tempo está acabando estamos nas últimas horas nos últimos minutos Deus quer levantar um ministério de libertação forte por isso aproveita agora aproveita esse super promoção super oferta 10 e-books sobre cura e libertação aproveita enquanto há tempo aproveita essa oferta link na descrição vai durar pouco tempo tempo Música